E depois? Eu sei lá. Acho que perdemos a atração. E aí eu só lembro dele perder o controle e tudo ficar de ponta cabeça. Pra todo lado. Obrigado. Não sei o que você tá vendo aqui, mas eu acho que não teve crime, não é mesmo? Ah, tudo bem. Só tô tentando entender a situação. Jamie? Jamie? Jamie Burns. Preciso de uns antecedentes pra me situar. No segundo ano, ele começou a sair com o cara, Nick Haas. Eu acho que vocês têm muitas histórias, não é? Posso contar? Não brinca comigo, porra. É muito fácil. O que os dois foram fazer na propriedade daquela mulher? Eu nem sei o nome deles. Você viu? Eu acho que você deixou o Nick morrer. Vamos fazer a diferente dessa vez. E o que ele queria fazer? Eu não sei. Ele é capaz de qualquer coisa. E você não é? Eu tenho a sensação que eu tô preso. E ninguém liga pra isso. Porque acabou. Então pode parar de mentir pra mim. Tipo, a morte não vai embora. A morte tá sempre se aproximando. Jamie? Você tem que me contar de nome. Seja o que for. Essa história ainda vai render muito. Você tem que olhar a morte nos olhos. Eu não sou louco. Você não é diferente de mim. Não começa a achar que é. Eu não sou louco.